E aí, curiosos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gui Antunes, e bem-vindos ao Casos do Mundo. E como houve apenas prisões, eu não sei se a gente pode considerar o caso de hoje como um caso, mas eu achei a história muito interessante, então resolvi trazer aqui pra vocês. Então hoje eu resolvi trazer pra vocês um resumo sobre a história da Brownie Mary, que foi uma das mulheres responsáveis pela liberação da verdinha pra uso medicinal nos Estados Unidos. Então se você ficou curioso, já desce o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal pra ficar por dentro de todos os vídeos. Também não se esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, pra gente chegar rápido em 200 inscritos e fazer a nossa segunda semana causadeira. Então chega de papo, e vamos pro vídeo de hoje! Mary Jane Redboom nasceu no dia 22 de dezembro de 1921, em Minnesota, nos Estados Unidos. E mais tarde, ela se mudou pra Chicago, também nos Estados Unidos. No início da Segunda Guerra Mundial, a Mary se muda pra São Francisco, e lá ela conhece um soldado com quem ela tem uma filha, porém eles acabam se divorciando, e com apenas 22 anos, esse seu ex-marido acaba morrendo em um acidente de carro. Após se divorciar, a Mary Jane começa a vender brownies magicamente deliciosos, com verdinha na sua composição, e isso lhe rende o apelido de Brownie Mary. A mãe dela era extremamente católica e religiosa, e a Mary vivia fazendo piadas, e dizendo que a sua mãe estaria se revirando no túmulo, ao ver o que ela tava fazendo. A Mary era extremamente dedicada a causas sociais, ela era ativista e uma mulher à frente do seu tempo. E em 1941, ela marchou pelas ruas de Minneapolis, pelos direitos das mulheres. Em 1982, a Mary é presa pela primeira vez, e o juiz a sentenciou a cumprir 500 horas de trabalho comunitário, porque ela tinha dentro da cozinha dela, mais de 20 quilos de verdinha. Durante a epidemia de AIDS, a Mary ajudou no Hospital Geral de São Francisco, onde ela preparou várias comidas com verdinha na sua composição, pra aliviar a dor de quem sofria da doença. E o seu trabalho gerou muito resultado, e em 1986, ela foi nomeada como Voluntária do Ano. A Brownie Mary foi presa três vezes no total, e todas as vezes pelo mesmo motivo de usar a verdinha pra fazer comida. E em um dos seus julgamentos, ela entrou no tribunal usando um colar de verdinha, e isso causou, assim, uma revolta no juiz. A Mary sempre dizia que a sua única intenção era ajudar as pessoas que sofriam, e isso gerou uma enorme atenção pra esse tipo de questão. Então, em 1996, a Proposição 215 foi aprovada, e ela permite que pacientes cultivem a planta para fins medicinais. Em 1998, a Mary acabou caindo dentro da sua casa, e ela passou por várias cirurgias e várias internações, e ela acabou falecendo em 1999, com 77 anos. E a Mary ficou conhecida, então, como uma mulher à frente do seu tempo, que sempre ajudava os que mais precisavam, e que tinha um coração extremamente puro. Esse foi o nosso caso de hoje, mas não sei se a gente pode considerar ele como um caso, mas como a Mary foi presa, eu acho que dá pra gente considerar como um caso. Então, não se esquece de comentar aqui embaixo tudo que você achou, me conta a sua opinião, que eu vou adorar saber. Se você gostou, não se esquece de clicar em gostei aqui embaixo, se inscrever no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você gosta de casos criminais, não se esquece de maratonar a playlist do Casos do Mundo, que vai estar linkadinho aqui na descrição, e também no fim do vídeo. Então é isso, um beijo, e até o próximo vídeo! Uh!